Alô, Rio de Janeiro, Senhor Fabiano! Louco pra te ver, não vi a hora de chegar e te abraçar Não pergunto essa mania de te amar e o que eu sinto Quando estou perto de você, amor, eu não minto Pode acreditar, tenha certeza que eu te amo e não me engano É bem maior que o seu honesto querer Que me faz esquecer de mim e só lembra você Eu não consigo mais agir pela razão Fui nocauteado, tô entregue em suas multas E mais forte que eu, não dá pra segurar Como um lima que atrai, cada vez te quero mais Cada vez te quero mais Queria ter dois corações Pra te amar um só não nascem tantas emoções Queria ter dois corações Pra te levar bem mais além Um pra te amar e o outro pra te amar também Um louco pra te ver, não vi a hora de chegar e te abraçar Não perca essa mania de te amar e o que eu sinto Quando estou perto de você, amor, eu não minto Eu não consigo mais agir pela razão Fui nocauteado, tô entregue em suas multas E mais forte que eu, não dá pra segurar Como um lima que atrai, cada vez te quero mais Cada vez te quero mais Queria ter dois corações Pra te amar um só não nascem tantas emoções Queria ter dois corações Pra te levar bem mais além Um pra te amar e o outro pra te amar também Um pra te amar um só não nascem tantas emoções Queria ter dois corações Pra te levar bem mais além Um pra te amar e o outro pra te amar também